Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse vídeo é sobre os favoritos, os meus favoritos do mês de outubro. Como eu faço sempre, já fiz já no outro favorito de setembro, eu também coloco alguns produtos que eu usei no mês de outubro, no caso, é, no mês de outubro, que é esse, no caso do mês passado, o do mês passado, óbvio. Enfim, alguns produtos que eu usei e não gostei. Eu tenho vários produtos da Avon, como sempre, mês passado eu também tinha um montão de produtos da Avon, tinha muita coisa guardada que eu não estava usando, lacrada, e esse mês eu resolvi usar, pra ver qual é. Enfim, vamos começar com esse produto aqui, que é a loção gel autobranzeador da Avon. Esse aqui é a loção autobranzeante da Avon. Primeiro, o que eu devo dizer sobre isso aqui, tem um perfume que me lembra pinha colada. Gente, eu amo pinha colada, eu adoro pinha colada. E o cheiro é deslumbrante. Eu adoro pinha colada, então você passar um cheiro desse no corpo. Eu chego a sentir o cheiro do álcool da pinha colada. Eu não sei se eu tenho muita vontade de tomar pinha colada, porque, né, eu tô grávida já fazendo tão pouco que eu não tomo absolutamente nem cerveja. Então, mas gente, é divino. É sério, eu nunca cheguei uma loção assim, com cheiro tão gostoso. E é muito pinha colada, é muito praia, sabe, de noite. Ai, muito bom. Enfim, o cheiro é maravilhoso. O gel em si, ele é bem mais forte. Lembra que acho que mês passado eu comentei sobre esse Summer Tone que eu uso da Dove, faz muito tempo, que eu adoro. Só que esse aqui é gradual, ele não mancha. E ele faz um bronzeado gradual, ou seja, você tem que ir passando conforme o tom que você quer. Deixa eu ligar a luz, que eu acho que vai ficar... Não, acho que não deu diferença nenhuma. Mas enfim. Você vai passando e conforme você... Daí vai escolhendo a cor que você quer. Ele é gradual, ele é muito... Dependendo do quanto você quer ficar bronzeada, você tem que passar umas três, quatro vezes. Aí, entendeu? Demorar um tempinho. Já esse da Avon, ele não mancha também, que eu fiquei bem abismada, porque ele tem um bronzeado bem fortinho, bem mais forte do que aquele da Dove. Só que ele também não mancha. E o da Dove também não mancha, óbvio. E esse aqui não mancha. E eu achei, assim... Primeiro que eu não sabia que ele bronzeava tanto. Então, quando eu passei, ainda bem que eu tava meio branquinha. Quando eu passei, eu passei uma vez só no outro dia, eu já... Uh, já tá. Não passei mais. Porque eu não gosto de um bronzeado muito, assim... Demais, assim, excessivo. Mas eu adorei. Ele não mancha. E eu achei que pelo bronzeado que ele dá, não manchar, eu achei bem... 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 Legal. Gostei. Então, assim, super recomendo. O que eu faço agora... É lógico que eu não vou deixar o Dove nunca. O que eu faço agora é passar, tipo... Se eu tô muito branquinha, eu passo esse. E daí, pra manter, eu passo o Dove. Pra manter uma cor legal. Eu não gosto de uma cor muito forte. Então, pra manter, eu passo o Dove. Passo uma vez só esse. Mas, assim, amei. Super recomendo. E assim, não mancha. E o cheiro... Ai... É tudo de bom. Agora, eu vou falar sobre o shampoo que eu usei no mês de outubro. Que eu quis testar. Esse Garninha Frutis. O novo Brilho Vitaminado. Esse vermelhinho. Eu não sei. Meu cabelo não se dá muito bem com Garninha Frutis. Não é a primeira vez que eu uso Garninha Frutis e não dá muito certo. O meu cabelo, ele é o seguinte. Eu uso... Ele é natural, praticamente. Eu só fazia... Antes eu fazia de seis em seis meses reflexo. Seis em seis meses. Ou seja... Muito tempo. Eu fazia em julho e no fim do ano pro Natal. Quando eu descobri que tava grávida, era em julho. Eu não fiz reflexo. Então, vai fazer já quase um ano que eu não faço reflexo no meu cabelo. Então, ele tá praticamente natural. Eu tô explicando isso pra que vocês entendam mais ou menos como é o meu cabelo. E pra mostrar como funciona isso aqui. Foi o que eu falei. Às vezes tem meninas que fazem reflexo todo dia. Ou todo mês. Ou pinta. Ou enfim. Cada uma trata o seu cabelo como quer. Ou seja... Aqui em cima ele é todo natural. Essa cor ele é toda natural. E óbvio que eu sei que nas pontas elas ficam meio ressecadas. Meu cabelo tem a ponta ressecada. Então, é óbvio que eu sei que tem que usar um creminho nas pontas. Um olhinho e tal. Eu sempre uso. Mas o que eu espero de um shampoo, na verdade, é que ele deixe a raiz hidratada. Que ele deixe bem hidratado. Deixe o cabelo macio. É isso que eu espero de um shampoo. O Garnier Frutis não fez isso na minha vida. Nem no meu cabelo. Então, eu não curti. Eu não gostei. O meu marido gostou. Tanto que tá quase vazio. O meu marido gostou. O dele, ele não faz nenhum tipo de tintura no cabelo. E ele tem o cabelo claro. Ele adorou. Ele sempre gostou dos produtos da Garnier Frutis. Mas, não sei. No meu cabelo não dá certo. Então, esse eu não curti. Agora, eu vou falar do Makeup Remover da Avon. Esse aqui. Esse aqui eu paguei baratinho. Eu lembro que eu paguei, acho que uns R$2,50. Na época. Eu não sei se continua o mesmo preço. Mas, eu acho que deve estar barato. Ah, o cheiro dele me lembra... Me lembra cola... Sabe aquela cola branca que a gente usava antigamente no colégio? Acho que eu uso ainda até hoje, né? Meus maridos... Meus maridos... Meus filhos usam cola bastão. Então, eu não sei se ainda usa cola branca. Então, cola bastão eles usam bastante. Os meus filhos. E tem o cheiro de... Mas, tem o cheiro de cola daquela cola branca que eu usava antigamente na escola. Então, assim. O cheiro não é muito legal. Mas, faz o que fala que vai fazer. Ou seja, retira a maquiagem. Então, assim. Gostei. Pelo preço. Pelo preço. Enfim. E tira super bem a maquiagem. Gostei? Gostei. Você passa e daí tem que passar uma aguinha depois pra tirar o creminho que fica. Então, assim. Recomendo. É baratinho. O cheiro de novo não é uma coisa muito legal. Não curti. Mas, aprovo isso aqui. Gostei bastante. Porque tira. Faz o que se propõe a fazer, né? Afinal. É isso que a gente espera. Que faça minimamente o que diz na embalagem. Esse perfuminho da Avon eu ganhei. Olha, o Secret Fantasy. Eu tenho isso, na verdade, com todos os perfumes da Avon. O cheiro é uma delícia. Óbvio. Agora, a minha bronca desses perfumes. Eu acho que da maioria dos perfumes nacionais. Incluindo o Boticário. Também que todo mundo fala. Ai, Boticário. Não sei o que. Mas, pelo menos pra mim. É o tipo perfume de que você, assim. Passa na hora em casa. Aí sai. Se na rua tá ventando. Meu, cinco minutos de vento. Você já não tem cheiro nenhum. Então, eu não sei. Pra mim, esses perfumes. Tanto esses. Quanto da Natura. Avon. Esse, no caso. É Boticário. Todos esses. Na verdade, o da Boticário é da pior. Porque você paga uma grana alta. Você paga praticamente o mesmo preço. E hoje em dia não tá muito caro o perfume importado. Você paga praticamente o mesmo preço. Um perfume importado. Nos da Boticário. E, meu. Se você sai na ventania. Acabou o perfume. Sumiu. Então, eu não acho muito legal. Mas, enfim. Gostei do cheirinho desse. Mas, é aquela coisa. Você passa. Tem que ficar em casa, né? Porque se sair. Acabou. Mesma coisa com esse Laca de Fiore. Esse Laca de Fiore eu comprei faz um tempinho. Mas, eu passei a usar bastante agora em outubro. Eu não sei porquê. Porque eu tava querendo usar coisas que eu tinha comprado. E já tava fechado faz tempo. Ó, saiu até um pozinho. Esse da Laca de Fiore se chama Cupcake Me. Ele tem, acho que três tipos. Esse aqui é o Napolitano Chic. Ó, o Napolitano Chic. Ó. Gente, a embalagem é uma fofura. É um cupcake. A embalagem. Gente, é lindo, né? A embalagem é tudo de bom. Assim. É aquele tipo de perfume pra você colocar na penteadeira e ficar. Porque é maravilhoso. É lindo. Lindo mesmo. De embalagem, assim. O cheirinho é gostoso. Eu acho que dos três. Se eu não me engano tem três. Esse é o cheirinho mais docinho. Que é o Napolitano Chic. Ele tá em torno de 50 reais. Se eu não me engano. É 50, 50 e pouco. Depende daí da loja que você comprar. Eu comprei numa loja de boutique. Não foi na Laca de Fiore. A Laca de Fiore não tinha. Eu fui numa loja na Laca de Fiore pra... Pra ver se tinha. Eu não tinha. Eu achei numa boutique. E gastei acho que 55. Faz um tempinho já. Mas de novo. É aquela coisa. Você passa. Fica um tempinho. Até você pode passar. O que eu faço é passar bastante na roupa. Que parece que na roupa o cheiro fixa um pouco mais do que no corpo. Mas enfim. Gosto. É cheirosinho. Tem cheirinho doce. Eu gosto de perfume doce. Então aí vai. Agora esse aqui da Avon. Eu tiro todos os meus... Essas coisinhas que vem. Esses... Pincelzinhos que vem junto com os estojos. Eu tiro. Porque eu não uso mesmo. Então eu tiro. E guardo. Esse aqui é o Mega Impact. Impact. iShadow Duo. Duo de sombras. Ó. Não sei qual que é a coleção. Enfim. Esses que vem dois. Que vem assim ó. Com esse desenho. Tá vendo? Parece um... Um diamantinho. Então. Eu achei. Eu comprei pra testar. Gente. Não tem pigmentação. Isso aqui. Ó. Eu tô esfregando. E olha o que que sai. Não sai nada. Não tem pigmentação. Isso aqui gente. Eu não sei o que que espera a Avon. Ah. Esse até que tem. O mais escuro tem uma pigmentação. Mas também. Tem que esfregar. Sabe? E eu não gosto dessa coisa. Eu acho que. Sei lá. Tem tanta coisa. Com muito mais pigmentação. E... Não me lembro o preço disso aqui. Que eu comprei faz um tempinho. E guardei. Eu vi que não dava certo. E comecei a usar outros lilás. Provavelmente. E deixei esse quietinho. E resolvi vir falar pra vocês. Então assim. Não curti. Aí o que acontece. A Avon é muito de coleção. Essa aqui tem uma certa... Sei lá como eles fazem. Química. Fórmula. E daí outras. Tem outras fórmulas. Então assim. Não tô falando que todas as sombras da Avon são assim. Essa. Dessa coleção. É... Não são legais. Então eu nem comprei. Gente. Que roxo é esse? Eu fico abismada. Ó. Não sai nada. E parece que eu tô passando a mão... Sei lá. Num pedaço de isopor. Uma coisa parecida. Então não gostei. Não curti. O que que há de errado com os delineadores líquidos da Avon, gente? É sério. Por que que acontece isso? E o porquê que eles ainda não consertaram? Ó. O que acontece com os delineadores... Eles até são bons. Eles duram. São legais. Mas o que acontece é isso. Sai o... Esse negocinho. A tampa na tua mão. E fica o trocinho aqui, ó. E daí faz uma meleira... Danada. Gente. Grudem o negócio. Pra gente poder usar. E daí quebra aqui, ó. O meu quebrou. Então assim... Esse delineador... Eu não me lembro qual que é. Porque ele já apagou. Eles apagam muito rápido assim. Mas é o delineador líquido da Avon. Nada a ver. O delineador em si é bom. Agora essa embalagem... Nada a ver. Dois aqui que eu também não gostei. E depois eu vou falar de um que eu gostei. Também delineador. P&H. Não sei se vocês conhecem essa marca. Eu a primeira vez que eu comprei. Eu comprei três delineadores. Ó. Três. Vou falar primeiro desse. P&H. É um bastão. Eu até usei no... Tentei usar. Na... Maquiagem de Halloween. E não deu muito certo. Olha o bastão. Ele não sai. Tipo... Ele... Você tem que forçar bastante. Pra ele sair, ó. Ele sai bem fininho. E você tem que forçar. E como ele é... E ele é seco. Entendeu? Ele quebra super fácil. Não curtir. Ele não é cremoso. Ele é seco. Até sai. Mas não sai. Eu acho que o preto como deveria sair... É quando você tenta passar. Ele... Você tem que forçar. Às vezes quebra. Então, tipo assim... Esse P&H. Delineador. Bastão. Não curti. Não gostei. Pra mim não deu certo. Comentei isso no vídeo dos favoritos de mês de setembro. Todos os meus favoritos, gente. É a minha opinião. O que eu gosto. O que eu não gostei daquele mês. As pessoas têm diferentes peles. Diferentes cabelos. Diferentes tudo. Então, assim... O que eu mostro aqui é o que não funcionou. E que funcionou pra mim. Não digo que com certeza vai funcionar pra vocês. Ou com certeza não vai funcionar pra vocês. Então, assim... É só pra vocês terem uma base mesmo. Sei lá. Na hora de comprar. Enfim. Eu pelo menos gosto de ver por causa disso. Mas eu sei que as pessoas têm diferentes peles. E diferentes cabelos. Diferentes tudo. Esse aqui é o delineador da Tango. Ó. Tango. É um delineador caneta. Da Tango. Na primeira maquiagem que eu usei. Ele já não tinha tinta. Ó. Acabou a tinta, gente. E eu usei uma vez. Ó. Até tem aqui. Aqui saiu um pouquinho. Você tem que passar tipo uma, duas, três, quatro. Eu vou poder pegar bem, assim. Senão ele... Ó. Quer ver? Ó lá. Uma. Ó lá. Já não... Opa. Já entendeu falha, ó. Não, gente. Não é legal. Não recomendo. Delineador à prova d'água. Black. Da Tango. Não recomendo. Não é legal. E esse aqui que eu amei. Super baratinho. Não me lembro quanto que eu paguei. Eu acho que eu paguei dois reais. Ruby Rose. Da Ruby Rose. É a delineador lápis. É... Delineador de olhos. A Waterproof. Que é a prova d'água. Ó lá. Da Ruby Rose. Gente, amei. Ó. Ele tem um... Um negocinho aqui pra você... Apontar. Não tá apontado, meu. Mas enfim. Tô usando todo dia. Super cremoso. Super pigmentado. Deixa um preto bem legal no olho. Assim. Muito legal. Ó. Ele não tá... Ele não tá apontado. É por isso que ele faz assim. Mas ele é super cremoso. Mas é que ele não tá apontado. Tá vendo? Ó lá. Então por isso que ele fez assim. Mas assim, bem apontadinho. Gente, ele é ótimo. Adorei esse... Delineador. Vou mais rapidinho que tá ficando muito longo o vídeo. É... Tem mais duas coisas só. Esse Shine Mix da... Colos. Colos, gente? Ou é Coloss? Colos. Acho que é Colos. Esse aqui eu usei no vídeo meu da... Do Halloween. Que é esse tipo... Esse glitter. Sombra glitter. Da Colos. Ou Coloss. Desculpa se eu tô falando errado. Assim. É lindo. Lindaço. Agora uma coisa que eu notei nele. É que ele pega muito melhor quando você tá sem sombra nenhuma. Ou seja, embaixo não tem nenhuma sombra no olho. Você passa direto. Aí ele pega super bem. Quando você já tá com o olho pintado e você só quer dar um brilhinho, ele pega um pouco menos. Então assim, é... Na hora de passar... Ai gente, fecha. Fechou. Então ele não fixa. Entende como? Então se você tá com o olho todo pintado já e você só quer passar por cima e dar um brilhinho, ele não fixa tanto. Agora se você tá sem nada no olho, ou passa só o primer, ou passa só o corretivo no olho. Que geralmente, à vez do primer eu uso o corretivo, como eu tinha explicado em um dos vídeos, que eu não me lembro qual. Mas enfim, ao invés do primer eu uso um corretivo na parte de cima. E só com esse corretivo, se você passa isso aqui, ele fixa de uma maneira maravilhosa. Você põe um pouquinho, nossa, o pozinho fica que fica. Agora se a base, se embaixo tá com uma sombra, já não pega tanto. É lindo, assim, mas eu achei que ele não fixa tanto quanto eu esperei. Esperava que ele fixasse. Quando tá com sombra, né? Sem sombra ele fixa super bem. E por último, às vezes eu falo, 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 depois eu me canso. Por último, esse Avon, acho que eu não falei dele no vídeo passado. Ou falei? Agora eu não me lembro. Mas falei, de novo, minha opinião é a mesma. Continuei usando em outubro, então se eu falei, agora eu não me lembro se eu falei ou não falei. Gostei bastante. Eu passo, aqui tá, eu passo direitinho como diz. Diz que é fortificante o tratamento pra ficar o cabelo forte e com menos queda. Eu tinha muita queda. Minha família toda tem muita queda. Apesar de ninguém ser careca, nenhuma mulher ser careca na minha família. O que eu tava falando? Apesar de nenhuma mulher ser careca, a gente tem queda bastante de cabelo. Minha avó, ela viveu até os 99 anos e ela sempre teve muita queda de cabelo. Durante o lavável, nossa, caia bastante. Mas ela sempre tava com o cabelo lá. Então, assim, calvo, calva eu não vou ficar. Mas cai bastante. Então, eu comprei esse tratamento fortificante e eu adorei. Ele não é oleoso. Ele tem um cheirinho, mais ou menos, um cheirinho normal. Ele não é oleoso. Ele controla mesmo a queda. Ele diminuiu bastante, assim. Nossa, acho que diminuiu o meu cabelo uns 70% da queda. Gostei. Não fica oleoso. Eu passo, geralmente, eu passo assim, né? Nas duas mãos. E daí eu passo aqui. Porque realmente tá aqui que é pra passar na raiz. Então, eu passo bem na raiz, assim. E daí eu passo um pouquinho em cima. Muito legal. Gostei bastante. Diminui realmente. Não é caro. Porque se fosse, eu não comprava. Eu não compro. Geralmente, eu não compro produto caro da avó. Não me lembro o preço. Mas, enfim. Recomendo. Só isso. Acho que foi, gente. Tudo. É isso. Meus favoritos do mês de outubro. Espero que tenham gostado. Embaixo, eu vou citar um por um. E falar a marca direitinho de cada um. E tudo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas são as coisas que eu gostei. E as coisas que eu não gostei do mês de outubro. Comprei várias coisinhas no mês de outubro também. Mas foi de... De bugiganga. Esse aqui eu comprei no centro de Curitiba. Eu moro em Curitiba. Como eu falei, não falei. Enfim, isso aqui eu gastei três reais. Eu achei maravilhoso. Eu adoro. Eu não tiro ele. Acho lindo. Super simples, né? Pois é. E três reais. Enfim, adorei. É isso. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi, gente. Esse vídeo é sobre os favoritos. Os meus favoritos do mês de outubro. Como eu faço sempre. Já fiz já no outro favorito de setembro. Eu também coloco alguns produtos que eu usei no mês de outubro. No caso... É, no mês de outubro. Que é esse. No caso do mês passado. O do mês passado. Óbvio. Enfim, alguns produtos que eu usei e não gostei. Eu tenho vários produtos da Avon. Como sempre. No mês passado eu também tinha um montão de produtos da Avon. Tinha muita coisa guardada que eu não estava usando. Lacrada. E esse mês eu resolvi usar. Pra ver qual era. Enfim, vamos começar com esse produto aqui. Que é a loção gel autobronzeadora da Avon. Esse aqui é a loção autobronzeante da Avon. Primeiro. O que eu devo dizer sobre isso aqui. Tem um perfume que me lembra pinha colada. Gente, eu amo pinha colada. Eu adoro pinha colada. E o cheiro é deslumbrante. Eu adoro pinha colada. Então você passar um cheiro desse no corpo. Eu chego a sentir o cheiro do álcool da pinha colada. Eu não sei se eu tenho muita vontade de tomar pinha colada. Porque, né, eu estou grávida. Já faz um tempo bom que eu não tomo absolutamente nem cerveja. Então. Mas, gente, é divino. É sério. Eu nunca cheirei uma loção assim com cheiro tão gostoso. E é muito pinha colada. É muito praia. Sabe, de noite. Ai, muito bom. Enfim. O cheiro é maravilhoso. O gel em si, ele é bem mais forte. Lembra que acho que mês passado eu comentei sobre esse Summer Tone que eu uso da Dove. Faz muito tempo. Que eu adoro. Só que esse aqui é gradual. Ele não mancha. E ele faz um bronzeado gradual. Ou seja, você tem que ir passando conforme o tom que você quer. Deixa eu ligar a luz que eu acho que vai ficar... Não. Acho que não deu diferença nenhuma. Mas, enfim. Você vai passando e conforme você... Daí vai escolhendo a cor que você quer. Ele é gradual. Ele é muito... Dependendo do quanto você quer ficar bronzeada, você tem que passar umas três, quatro vezes. Aí, entendeu? Demorar um tempinho. Já esse da Avon, ele não mancha também. Que eu fiquei bem abismada. Porque ele tem um bronzeado bem fortinho. Bem mais forte do que aquele da Dove. Só que ele também não mancha. E o da Dove também não mancha, óbvio. E esse aqui não mancha. E eu achei... Assim, primeiro que eu não sabia que ele bronzeava tanto. Então, quando eu passei... Ainda bem que eu tava meio branquinha. Quando eu passei, eu passei uma vez só. No outro dia, eu já... Uh! Já tá. Não passei mais. Porque eu não gosto de um bronzeado muito, assim... Demais, assim, excessivo. Mas eu adorei. Ele não mancha. E eu achei que pelo bronzeado que ele dá, não manchar. Eu achei bem... 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 Legal. Gostei. Então, assim, super recomendo. O que eu faço agora... Lógico que eu não vou deixar o Dove nunca. O que eu faço agora é passar, tipo... Se eu tô muito branquinha, eu passo esse. E daí, pra manter, eu passo o Dove. Pra manter uma cor legal. Eu não gosto de uma cor muito forte. Então, pra manter, eu passo o Dove. Passo uma vez só esse. Mas, assim, amei. Super recomendo. E assim, não mancha. E o cheiro... Ai... É tudo de bom. Agora... Eu vou falar sobre o shampoo que eu usei no mês de outubro. Que eu quis testar. Esse Garninha Frutis. O novo Brilho Vitaminado. Esse vermelhinho. Eu não sei. Meu cabelo não se dá muito bem com Garninha Frutis. Não é a primeira vez que eu uso Garninha Frutis e não dá muito certo. O meu cabelo, ele é o seguinte. Eu uso... Ele é natural, praticamente. Eu só fazia... Antes eu fazia... De seis em seis meses, reflexo. Seis em seis meses. Ou seja... Muito tempo. Eu fazia em julho e no fim do ano para o Natal. Quando eu descobri que estava grávida, era em julho. Eu não fiz reflexo. Então vai fazer já quase um ano que eu não faço reflexo no meu cabelo. Então ele está praticamente natural. Eu estou explicando isso para que vocês entendam mais ou menos como é o meu cabelo. E para mostrar como funciona isso aqui. Foi o que eu falei. Às vezes tem meninas que fazem reflexo todo dia, todo mês. Ou pintam. Ou enfim. Cada uma trata o seu cabelo como quer. Ou seja, aqui em cima ele é todo natural. Essa cor ele é toda natural. E óbvio que eu sei que nas pontas elas ficam meio ressecadas. O meu cabelo tem a ponta ressecada. Então é óbvio que eu sei que tem que usar um creminho nas pontas, um olhinho e tal. Eu sempre uso. Mas o que eu espero de um shampoo, na verdade, é que ele deixe a raiz hidratada. Que ele deixe bem hidratado, deixe o cabelo macio. É isso que eu espero de um shampoo. O Garnier Frutis não fez isso na minha vida. Nem no meu cabelo. Então eu não curti, não gostei. O meu marido gostou. Tanto que está quase vazio. O meu marido gostou. O dele não faz nenhum tipo de tintura no cabelo. E ele tem o cabelo claro. Ele adorou. Ele sempre gostou dos produtos da Garnier Frutis. Mas não sei. No meu cabelo não dá certo. Então esse eu não curti. Agora eu vou falar do Makeup Remover da Avon. Esse aqui. Esse aqui eu paguei baratinho. Eu lembro que eu paguei acho que uns R$2,50. Na época. Eu não sei se continua o mesmo preço. Mas acho que deve estar barato. Ah, o cheiro dele me lembra... Me lembra cola... Sabe aquela cola branca que a gente usava antigamente no colégio? Acho que eu uso ainda até hoje, né? Meus maridos... Meus maridos. Meus filhos usam cola bastão. Então eu não sei se ainda usa cola branca. Então cola bastão eles usam bastante. Os meus filhos. E tem o cheiro de... Mas tem o cheiro de cola daquela cola branca que eu usava antigamente na escola. Então assim, o cheiro não é muito legal. Mas faz o que fala que vai fazer. Ou seja, retira a maquiagem. Então assim, gostei. Pelo preço. Pelo preço. Enfim, tira super bem a maquiagem. Gostei, gostei. Você passa e daí tem que passar uma aguinha depois pra tirar o creminho que fica. Então assim, recomendo. É baratinho. O cheiro de novo não é uma coisa muito legal. Não curti. Mas aprovo isso aqui. Gostei bastante. Porque tira, faz o que se propõe a fazer, né? Afinal, é isso que a gente espera. Que faça minimamente o que diz na embalagem. Esse perfuminho da Avon, eu ganhei. Olha, o Secret Fantasy. Eu tenho isso, na verdade, com todos os perfumes da Avon. O cheiro é uma delícia. Óbvio. Agora, a minha bronca desses perfumes, acho que da maioria dos perfumes nacionais, incluindo o Boticário, também, que todo mundo fala, ah, é Boticário, não sei o que. Mas pelo menos pra mim, é o tipo o perfume de que você, assim, passa na hora, em casa, aí sai, se na rua tá ventando, meu, cinco minutos de vento, você já não tem cheiro nenhum. Então, eu não sei. Pra mim, esses perfumes, tanto esses, quanto da Natura, Avon, esse, no caso, é Boticário. Todos esses aí, na verdade, o da Boticário é ainda pior, porque você paga uma grana alta, você paga praticamente o mesmo preço, e hoje em dia não tá muito caro o perfume importado. Você paga praticamente o mesmo preço de um perfume importado, no uso da Boticário, e, meu, se você sai na ventania, acabou o perfume, sumiu. Então, eu não acho muito legal. Mas, enfim, gostei do cheirinho desse. Mas é aquela coisa, você passa, tem que ficar em casa, né? Porque se sair, aí, acabou. Mesma coisa com esse Laca de Fiore. Esse Laca de Fiore, eu comprei faz um tempinho, mas eu passei a usar bastante agora, em outubro, não sei por quê, porque eu tava querendo usar coisas que eu tinha comprado, e já tava fechado faz tempo, ó, saiu até um pozinho. Esse da Laca de Fiore, se chama Cupcake Me. Ele tem, acho que três tipos. Esse aqui é o Napolitano Chic. Ó, Napolitano Chic. Gente, a embalagem é uma fofura, é um cupcake. A embalagem. Gente, é lindo, né? A embalagem é tudo de bom, assim. É aquele tipo de perfume pra você colocar na penteadeira e ficar, porque é maravilhoso, é lindo, lindo mesmo. De embalagem, assim. O cheirinho é gostoso. Eu acho que dos três, se eu não me engano tem três, esse é o cheirinho mais docinho, que é o Napolitano Chic. Ele tá em torno de 50 reais, se eu não me engano. É 50, 50 e pouco, sabe? Depende daí da loja que você comprar. Eu comprei numa loja de boutique, não foi na Laca de Fiore. Ah, Laca de Fiore não tinha. Eu fui numa loja na Laca de Fiore pra ver se tinha ou não tinha. Eu achei numa boutique. E gastei acho que 55. Faz um tempinho já. Mas de novo, é aquela coisa, você passa, fica um tempinho até, você pode passar. O que eu faço é passar bastante na roupa, que parece que na roupa o cheiro fixa um pouco mais do que no corpo. Mas enfim, gosto. É cheirosinho. Tem cheirinho doce, eu gosto de perfume doce. Então aí vai. Agora esse aqui da Avon, eu tiro todos os meus, essas coisinhas que vem, esses pincelzinhos que vem junto com os estojos, eu tiro. Porque eu não uso mesmo, então eu tiro e guardo. Esse aqui é o Mega Impact, Impact, I Shadow Duo, Duo de sombras. Ó. Não sei qual que é a coleção, enfim, esses que vem dois, que vem assim, ó, com esse desenhinho, tá vendo? Parece um diamantinho. Então, eu achei, eu comprei pra testar. Gente, não tem pigmentação, isso aqui. Ó, eu tô esfregando. E olha o que que sai. Não sai nada, não tem pigmentação isso aqui, gente. Eu não sei o que que espera a Avon. Ah, esse até que tem. O mais escuro tem uma pigmentação, mas também tem que esfregar, sabe? E eu não gosto dessa coisa, eu acho que, sei lá, tem tanta coisa com muito mais pigmentação e... Não me lembro o preço disso aqui, que eu comprei faz um tempinho e guardei, eu vi que não dava certo, e comecei a usar outros lilás, provavelmente deixei esse quietinho e resolvi vir falar pra vocês. Então, assim, não curti. Aí o que acontece? A Avon é muito de coleção, né? Essa aqui tem uma certa, sei lá como eles fazem, química, fórmula, e daí outras, tem outras fórmulas. Então, assim, não tô falando que todas as sombras da Avon são assim. Essa, dessa coleção, não são legais. Então, eu nem comprei. Gente, que roxo é esse? Eu fico abismada. Ó, não sai nada. E parece que eu tô passando a mão, sei lá, num pedaço de isopor, uma coisa parecida. Então, não gostei. Não curti. O que que há de errado com os delineadores líquidos da Avon, gente? É sério? Por que que acontece isso? E o porquê que eles ainda não consertaram? Ó, o que acontece com os delineadores? Eles até são bons, eles duram, são legais, mas o que acontece é isso, ó. Sai o, o, esse negocinho, a tampa na tua mão, e fica o trocinho aqui, ó. E daí faz uma meleira, danada. Gente, grudem o negócio, pra gente poder usar. E daí quebra aqui, ó. O meu quebrou. Então, assim, esse delineador, eu não me lembro qual que é, porque ele já apagou, eles apagam muito rápido, assim. Mas é o delineador líquido da Avon. Nada a ver. O delineador em si é bom, agora essa embalagem, nada a ver. Dois aqui que eu também não gostei, depois eu vou falar de um que eu gostei. Também delineador, P e H. Não sei se vocês conhecem essa marca. Eu, a primeira vez que eu comprei, eu comprei três delineadores. Três. Ó, três. Vou falar primeiro desse. P e H. É um bastão. Eu até usei no... Tentei usar na maquiagem de Halloween. E não deu muito certo. Olha, bastão. Ele não sai, tipo... Você tem que forçar bastante pra ele sair, ó. Ele sai bem fininho. E você tem que forçar. E como ele é... E ele é seco, entendeu? Ele quebra super fácil. Não curtir. Ele não é cremoso, ele é seco. Até sai, mas não sai. Eu acho que o preto como deveria sair é quando você tenta passar e você tem que forçar. Às vezes quebra. Então, tipo assim, esse P e H, delineador, bastão, não curti. Não gostei. Pra mim não deu certo. Comentei isso no vídeo dos favoritos de mês de setembro. Todos os meus favoritos, gente, é a minha opinião. O que eu gosto, o que eu não gostei daquele mês. As pessoas têm diferentes peles, diferentes cabelos, diferentes tudo. Então, assim, o que eu mostro aqui é o que não funcionou e que funcionou pra mim. Não digo que com certeza vai funcionar pra vocês ou com certeza não vai funcionar pra vocês. Então, assim, é só pra vocês terem uma base mesmo, sei lá, na hora de comprar. Enfim. Eu pelo menos gosto de ver por causa disso, mas eu sei que as pessoas têm diferentes peles e diferentes cabelos, diferentes tudo. Esse aqui é o delineador da Tango. Ó, Tango. É um delineador caneta da Tango. Na primeira maquiagem que eu usei, ele já não tinha tinta. Ó, acabou a tinta, gente, dele. E eu usei uma vez, ó, até tem aqui, aqui saiu um pouquinho. Você tem que passar, tipo, uma, duas, três, quatro pra poder pegar bem, assim. Senão ele... Ó, quer ver? Ó lá, uma, ó lá, já não... Opa, já entendeu falha, ó. Não, gente. Não é legal. Não recomendo. Delineador à prova d'água, ó, da Tango. Não recomendo. Não é legal. E esse aqui que eu amei. Super baratinho. Não me lembro quanto que eu paguei. Acho que eu paguei dois reais. Ruby Rose. Ó, da Ruby Rose. É o delineador lápis. Delineador de olhos Waterproof, que é a prova d'água, ó lá, da Ruby Rose. Gente, amei. Ó, ele tem um negocinho aqui pra você apontar. Não tá apontado, meu. Mas, enfim, tô usando todo dia, super cremoso, super pigmentado, deixa um preto bem legal no olho, assim, muito legal. Ó, ele não tá, ele não tá apontado, é por isso que ele faz assim. Mas ele é super cremoso, mas é que ele não tá apontado, tá vendo? Ó lá. Então, por isso que ele fez assim. Mas, assim, bem apontadinho, gente, ele é ótimo. Adorei esse delineador. Vou mais rapidinho que tá ficando muito longo o vídeo. É, tem mais duas coisas só. Esse Shine Mix da Colos, Colos, gente, ou é Coloss? Colos. Acho que é Colos. Esse aqui eu usei numa, no vídeo meu da, do Halloween, que é esse tipo, esse glitter, sombra glitter, da Colos, ou Coloss. Desculpa se eu tô falando errado. Assim, é lindo. Lindaço. Agora, uma coisa que eu notei nele é que ele pega muito melhor quando você tá sem sombra nenhuma. Ou seja, embaixo não tem nenhuma sombra no olho, você passa direto. Aí ele pega super bem. Quando você já tá com o olho pintado e você só quer dar um brilhinho, ele pega um pouco menos. Então, assim, na hora de passar, ai gente, fecha? Fechou. Então, ele não fixa, entende como? Então, se você tá com o olho todo pintado já e você só quer passar por cima e dar um brilhinho, ele não fixa tanto. Agora, se você tá sem nada no olho, ou passa só o primer, ou passa só o corretivo no olho, que geralmente na vez do primer eu uso o corretivo, como eu tinha explicado em um dos vídeos, que eu não lembro qual. Mas enfim, na vez do primer eu uso um corretivo na parte de cima e só com esse corretivo, se você passa isso aqui, ele fixa de uma maneira maravilhosa. Você põe um pouquinho, nossa, o pozinho fica que fica. Agora, se a base, se embaixo, tá com uma sombra, já não pega tanto. É lindo, assim, mas eu achei que ele não fixa tanto quanto eu esperei, esperava que ele fixasse. quando tá com sombra, né, sem sombra ele fixa super bem. E por último, às vezes eu falo, 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 depois eu me canso. Por último, esse Avon, acho que eu não falei dele no vídeo passado, ou falei, agora eu não me lembro. Mas falei, de novo, minha opinião é a mesma. Continuei usando em outubro, então se eu falei, agora eu não me lembro se eu falei ou não falei. Gostei bastante, eu passo, aqui tá, eu passo direitinho, como diz, diz que é fortificante, tratamento pra ficar o cabelo forte com menos queda. Eu tinha muita queda, minha família toda tem muita queda, apesar de ninguém ser careca, nenhuma mulher ser careca na minha família. O que eu tava falando? Apesar de nenhuma mulher ser careca, a gente tem queda bastante de cabelo. Minha avó, ela viveu até os 99 anos e ela sempre teve muita queda de cabelo durante o... Eu lavava e não se caia bastante, mas ela sempre tava com o cabelo lá, então assim, calvo, calva eu não vou ficar, mas cai bastante. Então eu comprei esse tratamento fortificante e eu adorei, ele não é oleoso, ele tem um cheirinho mais ou menos, um cheirinho normal. Ele não é oleoso, ele controla mesmo a queda, ele diminuiu bastante, assim, nossa, acho que diminuiu o meu cabelo de 70% da queda. Gostei, não fica oleoso, eu passo, geralmente eu passo assim, né, nas duas mãos e daí eu passo aqui, porque realmente tá aqui que é pra passar na raiz, então eu passo bem na raiz, assim, e daí eu passo um pouquinho em cima. Muito legal, gostei bastante, diminui realmente, não é caro, porque se fosse eu não comprava, eu não compro, geralmente eu não compro produto caro da avó. Não me lembro o preço, mas enfim, recomendo. Só isso. Acho que foi, gente, tudo. É isso, meus favoritos do mês de outubro, espero que tenham gostado, é, embaixo eu vou citar um por um, e falar a marca direitinho de cada um, e tudo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, essas são as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei do mês de outubro. Comprei várias coisinhas do mês de outubro também, mas foi de, de Budiganga, esse aqui eu comprei no centro de Curitiba, eu moro em Curitiba, como eu falei, não falei. Enfim, isso aqui eu gastei três reais, eu achei maravilhoso, eu adoro, eu não tiro ele, acho lindo, super simples, né, pois é, e três reais, enfim, adorei. É, é isso, obrigada por assistir, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.